A todos os seguidores do Cigana Iago Duran, Bruxo Mago Feiticeiro. Eu sou uma seguidora dele, passei a ser. Mediante um monte de problemas a qual estou passando, abri, não por acaso, porque não existe acaso, abri o YouTube para ver se eu encontrava uma solução para os meus problemas. E de repente me deparo com quem? Com Cigana Iago Duran. E aí eu abri e fui ouvir o seu vídeo. E ali eu vi, pô, esse é o cara. Eu me senti tão fortalecida no momento em qual eu estava ouvindo o vídeo dele, que eu disse, pô, quando ele disse assim, quem quiser falar comigo, entre em contato, tal, tal, tal. Eu tomei a decisão correta e recorri. Salvei seu WhatsApp e conversei com ele. Gente, ele me passou uma segurança tão grande. Contei todos os meus problemas e ele disse que iria solucionar. E realmente ele está fazendo isso. Eu estou hoje mais forte, mais fortalecida. E tenho certeza que tudo aquilo que ele me disse, ele vai cumprir. Porque ele é muito honesto, ele é muito verdadeiro no que ele fala. E realmente as coisas estão fluindo. E eu adoro a natureza, sabe, gente? E eu já prometi ao Cigano Iago Duran que assim que as coisas se concretizarem todas, eu vou numa natureza linda e vou fazer um vídeo de agradecimento por tudo que ele tem feito por mim, porque ele merece. Então, mediante ao que já estou vendo, mediante ao que já está acontecendo, eu venho dizer a vocês que não tenha dúvida que quando vocês, por acaso, que não existe acaso, vai ser predestinado, vai ser guiado pelos orixás do Cigano Iago Duran, que vocês vão abrir o vídeo dele assim como eu abri. E aí, não tenham dúvidas, entrem em contato com ele e falem, porque ele fala com vocês, ele ouve vocês e ele dá aquela segurança e ele faz o que realmente ele fala. Então, vocês podem ter certeza e não tenham dúvidas. Conversem com ele, explique o seu problema e dê a ele a chance e a chance de vocês também conseguirem com ele solucionar todos os problemas de vocês, que eu garanto a vocês que vocês vão ser muito felizes, muito felizes mesmo, porque ele é íntegro, ele é verdadeiro e ele cumpre o que faz. Tudo que ele fala, ele cumpre. Olha, sem sombra de dúvidas, ele é o cara. Por isso, gente, eu recomendo, procurem o Cigano Iago Duran, o Mago Bruxo Feiticeiro. Vocês serão felizes!